Bom dia galera, eu vi uma coisa ali, eu vou retornar pra mostrar pra vocês, mas olha, bem na curva, nunca tinha visto uma coisa, não sei se caiu, ó, se você já almoçou, é bom não assistir o vídeo, porque, nossa, pedaço pra tudo que é lado, viu, foi ali no contorno, ali bem na curva, e, nossa, tá tudo vermelho, tudo, eu nunca vi tanto pedaço assim, na, não sei se foi algum ônibus, ou algum caminhão, talvez até moto, né, de repente pode ter sido até moto, mas olha, eu nunca vi tanto pedaço assim, é bem na preferencial, eu acho que foi na curva, deve ter caído na curva ali, e, e outro caminhão acabou passando por cima, ou algum carro passou por cima, e, eu até passei um pouco em cima ali, ficou tudo vermelho meu pneu, alguma coisa horrível, olha só, pra você ver, ali, olha, melancia, rapaz, quem almoçou, então, nossa, deve ficar com uma dó de comer essa melancia, devia tá bem geladinha, né, sacanagem,